Falamos direto de Barcelona na capital da Cataluña. Mais um jogo ao vivo pra você. Eu, Gustavo Villani e o Caio Ribeiro vamos analisar todos os lances do jogo. A Liga Santander tá chegando ao vivo pra você. Daqui a pouquinho a gente acompanha junto todos os lances. É Barcelona e Real Sociedad. Hoje a expectativa é de um bom jogo, Villani. Quem sabe com muitos gols pra deixar animada a torcida que veio ao estádio pra assistir esse grande espetáculo. Vamos ver qual vai ser o comportamento dos times em campo. Messi recebe. Natho Monreal. Merino. O Barça tem arremesso. Messi. Ponto parágrafo. Vou falar o que, Caio? Que é um craque. Um jogador completamente imprevisível. Na arrancada, na conclusão. Tem uma capacidade de decidir os jogos absurda. Oiar Sabao. Monreal. Ele foi desarmado. Ganha ainda assim o arremesso. Lateral tá livre. Pode carregar. Pode fazer pra desempatar. Saiu pela linha de fundo. É escanteio. Bateu no meio da área. Bateu no meio da área. Joga sério. Tira de soco o escanteio. Erro da defesa. Tá dando espaço. Atenção. Merino. Merino. Um titi. Chega pra roubar a bola. Lionel Messi. É agora. Bateu. Perde a chance clara de gol, Caio. Seria o gol pra abrir o placar já no comecinho do jogo. Falta o capricho na finalização. E isso pode custar caro. Fica com a defesa. Bola interceptada. Coutinho. Deion. A retranca tá armada. Tão chamando o adversário pro campo deles. Merino. Mandou por cima. Quero ver. Deion. Antoine Griezmann. Filipe Coutinho. Messi. Gol. No limite. Ela pega na trave e morre no fundo do gol. A marcação bobeou. E o time armou um contra-ataque muito rápido. E o Messi mostrou mais uma vez que é craque. Villani. Arriscou uma bola direto pro gol e correu pro abraço. Bela finalização. Saída de bola. O placar por enquanto é do Barcelona. Tenta pelo lado. Merino. Davi Silva. Preciso no bote. Davi Silva. Subiu dia. Aritzelustondo. Davi Silva. Desce pro ataque. Ganha campo. Perde a bola. Recebeu a bola enfiada. Dembélé. Gol. De quem segue atacando. Ampliam a diferença pra dois gols. Errou o passe. Manda direto pela lateral. É arremesso. Leonel Messi. Dembélé. Messi. Coutinho. Desarma. Mata o ataque. Monreal. Merino. Porta fechada. Não tem outro jeito. Tem que tocar. Toque no Merino. Na área. Quem é que chega? Agarra o goleiro. Cruzamento veio fechado demais. Bola fácil. O Barcelona, quem diria, tá tendo muito menos posse de bola que o adversário. Mas construiu uma vantagem no placar mesmo assim. Porque aproveitou bem. Olha só o gol. Defendeu. Atenção. Tá em jogo. Na trave. Não entra. Ele tava sem ângulo, Caio. É isso. Daí era difícil. Mas ele pegou bem na bola. Por um detalhe que ela acabou não entrando. Chega bem. Corta. Manda pela lateral. Davi Silva. Isaac. Subiu o dia. Merino. Davi Silva. A defesa recupera a posse de bola. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Merino. Griezmann. Lionel Messi. Perde a posse de bola o Barcelona. Interceptado. Bobeada do Umtiti. Isaac. Merino. Correu no tempo errado. Impedimento marcado. Sérgio Busquets. Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar. Messi com a bola. Apita o árbitro. Encerra. Apita o árbitro. Começa a etapa complementar. Para os últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. A Real Sociedad faz a bola rodar. Tenta uma brecha para diminuir. Bom corte. A jogada era boa. A jogada era boa. A jogada era boa. A jogada era boa. Mais um passe. Está acertando todas hoje. Eles ficam com a bola. Explora a lateral. Nacho Monreal. Avança com a bola dominada. Para trás. Ele cruza. Messi. Griezmann. Messi. Sérgio Busquets. O Barcelona vai para cima. Atenção. Busquets. De Jong. Ele toca de volta. Messi. Porta fechada. Bloqueia. Coutinho recebe. Fecha. Fecha de novo. Bem demais. Busquets. De Jong com a bola. Perdeu. Perdeu. Estava pertinho. Pertinho. Ele manda de graça para o goleiro. Era só tirar do goleiro. Mas ele finalizou mal demais. A bola sai pela linha de fundo. É só tiro de meta. Sangue novo. Vem alteração tudo para tentar a reação. Entrará em la cancha. Lionel Messi. William José. Felipe Coutinho. O Barcelona perde a bola. Interceptado no lance. William José. Subiu o dia. Davi Silva. William José. Se livra da marcação. Se estica todo o goleiro e defende. Bateu por cima na área. Pegou. Com a cabeça do goleiro. Tava no lance. Felipe Coutinho. O Barcelona parte para cima. Coutinho. De Jong. Messi recebe. Coutinho. Gol. Gol para deixar a partida mais tranquila. A vantagem aumenta. Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E ele fez o simples. Finalizou ali na trave mais próxima. Sem chance para o goleiro. Partida perto do fim. Placar só aumenta. Final de jogo. Tudo decidido. Não tem mais essa de bola no chão. Todo mundo agora na boca do gol. É para cruzar na área. Pelo jeito o técnico desistiu da proposta de jogo original, Vilani. Agora a tática é mandar a bola para a área para forçar o gol. O time está vencendo. Toca a bola no próprio campo. Preservando a posse da bola. Futebol coletivo de aproximação. Quem tem a bola tem duas, três opções para o passe. A bola vai girando, girando. Rodando, Caio. Tocando com qualidade e usando muito bem os espaços do campo. Felipe Coutinho. Griezmann. Perde a posse de bola o Barcelona. Interceptado. E lá, Ramendi. Merino. William José com a bola. Vem a bomba para fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte. E saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Lenglet. Omtiti. Sérgio Busquets. Abre a jogada com Dembélé. Cabe o cruzamento. O Barcelona perde a bola. Interceptado no lance. William José. Eles vão ganhando o campo no ataque. Olha só. Bola na confusão. Bola recuperada pelo Barcelona. Lionel Messi. Fim de papo com vitória do Barcelona Por tudo